Leite materno é tudo que o recém-nascido precisa para garantir um crescimento saudável. Por isso, agora o Hospital Municipal de Araucária conta com um posto de coleta de leite humano. As doações irão alimentar bebês prematuros, de baixo peso ou que não podem ser amamentados diretamente pelas mães. Se você está amamentando, doe o leite que está sobrando. O leite doado não faz falta para a doadora e nem para o seu bebê. Um litro de leite materno alimenta até 10 recém-nascidos. Ligue para 3614-8000 e agende seu cadastro.